Ocha! Seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Chegando agora, curta, compartilhe muito, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se, porque final de mês tem consultas gratuitas. Quem sabe o próximo será você. Deixe lá nos comentários, eu quero participar. Para quem ainda não me conhece, eu sou bióloga, especialista em extratos vegetais e consegui analisar a aura de algumas ervas. Quero compartilhar esse universo vegetal que traz cura integral para todos nós. E hoje eu vou dizer para vocês sobre os benefícios do banho da rosa vermelha. Inclusive, o chá e o banho é excelente para quem sofre de cólicas menstruais. O banho de rosa vermelha possui a transformação que você precisa. Uma flor capaz de manifestar dentro de nossos corações o poder interior. A rosa vermelha nos mostra a nossa força, qualidades e nos estimula a autoconfiança. O banho de rosa vermelha serve para preencher a mulher ou o homem de energias atrativas, aumentando seu magnetismo para que atraia aquilo que deseja. E além disso, o poder dessa flor transmite vibração tão alta que te impulsiona a confiar mais em si, desenvolver o amor próprio, colocar a mão na massa e realizar seus projetos e sonhos. Abra seu coração e deixe o poder da rosa te transformar. Se você quer ser mais corajoso, corajosa, trair o amor certo para sua vida, se sentir poderoso e dono do próprio destino, aouse e amuse, eis aí o seu banho, rosa vermelha. A rosa vermelha trata mente, corpo e espírito. Ela tem poderes mágicos e medicinais que adentram o seu corpinho durante o momento sagrado do banho. Ela trata a depressão, a letargia, e você sabia que é usada para infecções oculares? Pois é, as flores e ervas possuem muitas, mas muitas propriedades que nos transformam de dentro para fora. E esse banho funciona? Sim, desde que seja feito o despertar da rosa vermelha de forma correta. E eu posso garantir que você se transformará como pessoa e principalmente seus relacionamentos com o mundo. O despertar é macerar a rosa entre suas mãos e deixar na água descansando por mais de uma hora, tampado. Não pode ferver. Esse é um banho de ervas para o amor, porque ela é mágica. É fundamental para energizar você. O poder do banho de ervas age na aura. Então, quando você toma um banho de rosas vermelhas e o banho de alecrim logo a seguir, o poder da rosa é potencializado, é multiplicado. Muita gente me pergunta se pode jogar o banho na cabeça. Sim, esse banho deve ser jogado na cabeça. Dessa forma, você vai preencher todo o seu sistema energético de uma energia elevada, fortalecendo desde a mente até o espírito. Quando a gente toma um banho da cabeça aos pés, fazemos com que a erva fortaleça você, lhe transmitindo a sua mais pura vibração. As fases lunares influenciam a ação dos compostos herbais. A erva com certas polaridades, que tem seu poder intensificado ou diminuído quando utilizado em certo período lunar. A rosa vermelha é uma flor lunar, que é intensificada nos períodos de lua crescente e cheia. Faça o banho de rosa vermelha uma vez na semana. É preciso respeitar esse tempo e ajudar a ação das plantas, sem interromper esse trabalho tomando outros banhos que podem não combinar com a frequência energética emitida naquele momento. Por exemplo, você toma um banho de rosa vermelha e logo após toma um banho de erva quente. O que pode acontecer? Se você não estiver com o campo áurico em harmonia, o banho da erva quente pode bagunçar toda a energia. Aí você não consegue resolver seus relacionamentos afetivos e muito menos se sentir irresistível. Ou seja, vai melar o banho de rosas. Meus amores. Bom, transmitiu conhecimento, agora está nas suas mãos. Gratidão por estar comigo até agora. Vocês sabem que eu amo a todos. Meu amor é um amor universal por todos os seres, por todas as coisas. Muita paz. Gratidão, gratidão, gratidão. În geral. Qustate. Muita paz.